Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um suplemento muito interessante, que é o picolinato de Crohn, da Nau. Então, eu recebo muitos comentários de muitas pessoas curiosas com relação a essa parte de suplementação, que dizem que o picolinato de Crohn não funciona. E como eu sou muito curiosa com essas coisas, eu vou procurar logo nos lugares que são as fontes mais confiáveis, como PubMed, Medline, que são onde tem os artigos científicos. Os robôs são de artigos científicos. E quando você joga o picolinato de Crohn lá nesses sites, você vê que eles têm muita eficiência no controle da compulsão alimentar, sim. Por quê? Ele atua diretamente nas taxas de açúcar do seu sangue, ajudando a reduzir. Com essas taxas de açúcar mais reduzidas, você não tem aqueles picos de insulina, que dão aqueles picos de fome, e você não fica com o seu apetite super descontrolado. Então, é exatamente nessa parte que o picolinato de Crohn vai funcionar. E ele é um remédio muito interessante, um remédio natural, na verdade, é um suplemento pra quem tem diabetes. E as pessoas não têm noção disso, porque elas vão procurar. E esse suplemento da NAL, ele atua diretamente no metabolismo da glicose e da insulina. Ele é muito eficiente pra isso, gente. Então, como que o picolinato de Crohn atua no nosso corpo? Ele é uma forma mais absorvível, o Crohn, que atua diretamente no metabolismo da glicose. Isso significa que ele diminui a sua resistência à insulina. Usado a longo prazo, o tratamento é o mesmo de vários remédios que a gente utiliza aí, que são passados por endocrinologistas. Como que ele atua no emagrecimento? A principal dedicação dele é pra controle do apetite. Ele é mais conhecido pra isso. Então, como eu falei anteriormente, ele controlando esses picos de insulina, aqueles picos de fome, você se mantém mais estável durante o dia pra parar de beliscar o tempo todo. Porque o que dificulta o emagrecimento é você toda hora beliscar ou toda hora comer. Hoje a gente já tem comprovado o quanto que o jejum é benéfico pra tá fazendo esse controle da glicemia também, ajudando a pessoa a emagrecer. Então, ele vai te ajudar a você ficar mais tempo sem comer, te ajudando a emagrecer. Só que, gente, não adianta você utilizar um inibidor de apetite e você, na hora que você for comer, você comer besteira. Então, o que que é besteira? Besteira são um modo de falar para alimentos que não tem valor nutritivo nenhum. Então, o correto pra você comer nessa hora, são alimentos que vão estar te dando uma aposta necessária para o seu metabolismo funcionar da forma correta e assim você fazer ele queimar gordura preferencialmente. Agora, se você consumir alimentos nessa hora que não vão estar ajudando o teu metabolismo a funcionar, alimentos com muito conservante, com muito corante, com muito sódio, eles vão fazer o teu corpo querer quebrar essas moléculas, expulsar essas moléculas. Então, o teu corpo vai entrar no estado de inflamação. E o teu corpo nesse estado de inflamação vai ficar inchado, cada vez mais inchado, vai preferir manter a gordura e você não vai emagrecer. O picolinato de cromo é um grande auxiliador do emagrecimento saudável. Só que isso vai depender de outros fatores também aliados ao uso dele para você estar utilizando. Como a gente falou anteriormente, alimentação adequada, prática de atividade física, ingestão adequada de água, sono adequado, preferencialmente você procurar uma nutricionista para estar te orientando ou uma nutricionista ou um nutricionista para estar te orientando sobre a melhor dieta que você vai fazer de acordo com as suas necessidades. Usar corretamente, picolinato de cromo não tem contraindicação, ele não tem efeitos colaterais, mas você tem que fazer conforme a orientação do fabricante. O Danau diz que tem que tomar uma cápsula diária com uma refeição, para que tenha os resultados que você tem necessidade. Então não vai utilizar mais do que isso, você pode ter algum problema. Então utiliza tudo conforme a orientação certa, não vai dar uma de uma a outra, para você conseguir ter os benefícios. Junto com esse controle da glicemia, não só no emagrecimento, você também tem um aumento da sua energia diariamente, você fica mais ativo, você fica mais motivado, tudo gira em torno de você se alimentar da forma adequada. E esse suplemento é ótimo para você que quer fazer essa parte da reeducação, mas só vai depender de você também. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e vai falando aqui para mim o que vocês estão achando dos vídeos novos. Beijo!